Opa, fala aí pessoal, tudo de boas, tudo tranquilo? Aqui é Renato, retornando com o Farquay 5. Pessoal, no gameplay de hoje, eu quero só estar mostrando pra vocês alguns acessórios novos e a arma que liberou ao derrotar o Jacob. E a gente vai aproveitar e dar uma olhada aqui nesse bunker que foi liberado. Beleza, aqui tá aquele maluco que a gente salvou de lá. O cara ficou bem doidinho, né? O Jacob e... Egaçou com ele. É... Aqui tem um rapaz ali que tá vendendo as paradinhas, já vamos ver. Só dá uma olhada aqui. Esse carinha aqui, eu conversei com ele e ele... Liberou pra mim uma missão, que é pra gente buscar suprimentos dos Whittales que estão espalhados por aí. Ele pediu pra gente estar buscando esses suprimentos e levando pra ele. Que é essa missão aqui, olha. Ajude os Whittales a recuperar os estoques de preparadores escondidos no mato. Beleza? Foi só isso que ele pediu. E... Isso aqui, cara, olha que doideira. A tiazinha pirou de vez. Ela tava torturando... Na verdade, esse cara estava assim, né? Não mostrou ele gritando nem nada, mas... Provavelmente ela tava torturando esse cara. Um conselho rápido. Pensar muito aqui pode acabar te matando. Não pensa. Só faz. Beleza. Ela também me deu uma missão pra tá fazendo, que é essa aqui, olha. A Jujitame a colocar a comunicação do Jacob. A cortar a comunicação do Jacob. Ela tá querendo ativar uma rádio pro grupo dela, pros Whittales. E pra ela fazer essa rádio, ficar ativa, ela precisa destruir o bloqueador de sinal deles. Beleza? Aqui tem o recado de Tami. Tá. Tá, aqui é a saída. Beleza. E aqui tem uma escada aqui também, que tá lá no mesmo local onde nós estávamos. Agora vamos dar uma olhada aqui. Esse cara não chega nem a conversão. As coisas melhoraram muito, mas vamos reconstruir nossa comunidade pouco a pouco. Pena ser sempre mais fácil destruir do que construir coisas. Mas vamos dar um jeito. Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui nos acessórios e equipamentos novos que foi liberado. Tá. Mostrar aqui já de cara. Então a arma que foi liberada, assim que a gente conseguiu derrotar o Jacob. Essa aqui foi a arma, pessoal. Que liberou pra gente assim que a gente derrotou ele. Esse fuzil do Jacob. Fuzil de precisão calibre 50. Vamos colocar ele aqui. Você também tem a sua opção. Na verdade, ele não tem opção. Tem os fuzils que você tem, quando você compra, você tem a opção de fazer a alteração nele. Esse não deu a opção. Mas de boa. É, só aproveitando e mostrar aqui as armas que eu já obtive. Essa aqui, é, desde o início do jogo que ela já estava liberada pra mim. Eu não sei se... Ou por qual motivo que ela foi liberada. Mas eu não cheguei a comprar ela, não. E esse rifle aqui, até o momento, foi o melhor que eu joguei. Esse aqui eu comprei. Essa carabina. Não achei boa, não gostei dela. Essa aqui já estava liberada. Essa também já estava. Aqui eu acho que eu não mexi. E esse também já estava liberado. Essa escopeta aqui, eu comprei ela. É bem bonita ela. Eu vou colocá-la aqui no lugar da outra. E aí eu mostro pra vocês. Tá vendo? Tem arma que você compra, que você tem a opção de customizar ela. Aquela do Jacob, por exemplo, não teve. Eu não sei se é porque a gente ganhou ela. Porque... Pode ser que seja. Porque como a gente ganhou ela, a gente não teve a opção de customizar. Beleza, essas armas aqui eu não comprei. Eu acho que eu ganhei no decorrer do jogo. Essas aqui são armas que a gente precisa fazer missão ou ganhar níveis, né? Pra... Níveis de resistência pra estar liberando. Aqui, essa aqui, a gente só de derrotar a Faith, a gente vai ter ela. Essas aqui, eu não sei por qual motivo que foi liberada. Essa pode ser porque eu peguei ela em algum local do jogo. Também não sei. Tá, esse taco eu lembro que eu peguei no local do jogo. Por isso que tá disponível. Esse aqui também. Cara, esse aqui é a verdadeira Lucille. Olha que foda. Cara, essa metralhadora aqui é muito massa, olha. Submetralhadora. Beleza. As armas são essas aí, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês. Aproveitar aqui e vender essas paradas. Aí, já é a opção de venda rápida. Porque ele já vende tudo que tá no seu inventário. Tá. Aqui, munição, carregar. Tá, vamos lá nos acessórios. Beleza. Liberou. Após instalar o jogo, eu tenho certeza que não tinha. Eles liberaram esses trajes especiais. Olha que massa. Esse aqui, você fica no corpo, como se tivesse um corpo da Grace. E esse da Mary May. Legal, né? Bem bacana, cara. Achei muito, bem interessante, né? Mas, como eu já disse em um gameplay, esse tipo de traje é interessante se você for jogar online. Aí, é bem interessante. Olha essas máscaras. Também não tinha. Isso aí foi uma atualização nova que rolou. Olha que viagem. Olha essa que massa. Bem legal. E aqui tem um traje. Esse traje, também, ele foi liberado pra mim. Eu não sei se foi liberado após realizar algum tipo de missão. Mas, olha que bacana. Ele tá fazendo uma referência ao Far Cry Prime, cara. Legal pra caramba, né? Esse aqui, o de beisebol. E esse aqui, do Humble 6 Siege. Bem bacana, cara. Esse aqui também é massa pra caramba. Olha, esse aqui, tá vendo? Esse aqui vai completar... Complete a missão de acobracia do Clot. Melícia. 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 Legal né, dos trajes Bem legal Aqui são partes dos trajes, né, a parte de baixo A parte superior Cabelo tá a mesma coisa Acessório para cabeça Eu acho que tem uma coisa ou outra que tá diferente Esses óculos aqui eu acho que não existiam no início Não tenho certeza, eu acho que não existiam Maneiro Esse aqui, olha que legal Eles colocaram esse anel, né Esse aqui não tinha Maneiro né Achei bem legal, bem interessante Eu vou deixar aqui essa roupa com referência ao Farquay Prime Na minha também Mas é isso aí Eu queria saber de onde a Seita tirou esse equipamento militar todo Ela tá armada até os dentes Cara, eu não entendo por que que... É bem provável que seja algum tipo de bug Vocês viram que identificou um cara de dentro do bunker? Isso não era pra acontecer Tá, vamos dar uma olhada aqui Se esse lance aqui do helicóptero Se tem alguma coisa de novo Ah, esse aqui eu acho que eu comprei Esse aqui já estava liberado Esse aqui eu comprei também Vou mostrar aí pra vocês Bem legal esse helicóptero É, mas não tem mais nada aqui liberado É... De veículo não De helicóptero Olha que legal Que massa esse helicóptero Que massa esse helicóptero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.